Música Gente, a gente está aqui no capítulo 24, que ainda vai falar sobre probabilidade, lembra que a gente comentou que íamos resolver alguns exercícios, né? Então, lembrar que a probabilidade é a razão entre o evento e o espaço amostral, ou seja, é uma fração. Vai ter o evento como numerador e o espaço amostral como denominador, certo? E aí, lembrar que a gente pode demonstrar isso em número decimal ou em porcentagem, né? Lembrar que a gente tem que deixar sempre a fração de forma irrepetível, ok? Para você achar a porcentagem, se você conseguir deixar a fração com o denominador igual a 100, ok? Fica melhor, fica mais fácil, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Nossa, meu óculos não tem reflexo. Fica... não tem oito reflexo. Aqui ele vai falar sobre o Joaquim Poe. Quem já brincou de Joaquim Poe? Joaquim Poe é um jogo oriental de disputa individual muito popular. Lembre, dois jogadores adversários representam com as mãos um dos itens da competição. Pedra, papel, pedra, tesoura, papel. Quando a gente fala pedra, papel, tesoura, né? A pedra vence a tesoura. A tesoura vence o papel. E o papel vence a pedra, né? Quando a gente joga, tipo, há sem tesoura e sem pedra, né? Sem tesoura e sem papel. Saiu pedra e papel, né? Caso ambos os jogadores escolham o mesmo item, está caracterizado o empate, né? Ok. Se a gente joga, empata. Se a gente joga, empata. Se a gente joga, empata. Considerando a participação de dois jogadores. Determine o espaço amostral de um jogo como esse. O que a gente tem que fazer aqui na letra A? Eu tenho que determinar todas as possibilidades possíveis que podem acontecer. Então, por exemplo. Pode acontecer que eu jogo pedra, pedra. Pode acontecer que eu jogo pedra, papel. Pode acontecer que eu jogo pedra e tesoura, né? Então, eu vou ter que fazer essa avaliação para cada um dos itens. Tanto para a pedra, quanto para a tesoura, quanto para o papel. E aí você vai ter que determinar o espaço amostral. Determine o evento empate. Então, o evento empate é quando sai pedra, pedra, tesoura, tesoura, papel, 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 papel. E determinar o evento vitória do jogador à esquerda. Então, por exemplo. Assim lá. No caso para vocês, essa vai ser a minha esquerda, tá? Mas aqui é essa minha esquerda. Coloca lá a direita e a esquerda. Por exemplo. Vou colocar aqui para a gente ver. Vou colocar lá. Vou colocar pedra, tesoura. O que está à esquerda está vencendo, né? Vitória do jogador à esquerda. Qual a outra possibilidade? Tesoura, papel. Também é uma vitória, né? E papel, pedra, né? Então, essa é uma possibilidade de vitória de quem está à esquerda, ok? Tudo bem? Então, veja qual vai ser a probabilidade aí. Entenderam como vocês vão fazer isso, tá? E determinar o espaço mostral, que é todo mundo, né? Tipo, vamos pensar. Você pode tirar pedra e pedra. Pedra e papel. Pedra e tesoura. E daí você tem que fazer para os outros, ok? E determinar o evento empate também. Você pode ter papel, papel, pedra e pedra, tesoura e tesoura. Então, determina. Tá? Faz aí amanhã. E daí, ao decorrer, a gente vai corrigindo. Mas, tenta fazer essa. Elas não estão prontas. Tá? Elas não estão prontas. Agora, considerando um grupo de quatro pessoas. A, B, C. Devina o espaço mostral de um sorteio de duas delas. Você vai sortear duas. Pode sair quem? Pode sair A e B. Pode sair A e C. Pode sair A e D. Não importa? E assim, você faz todas as tentativas que você puder fazer para definir o espaço mostral desse sorteio, tá? Então, presta bastante atenção, que é bem fácil de você fazer essa questão. O vôleibol é considerado o segundo esporte mais popular do nosso país. E é disputado normalmente em até cinco setes. Quando uma equipe vence três setes, o jogo termina e ela é vencedora. Determine o espaço mostral e de possibilidades de resultado final. Tá, deixa eu ver se eu entendi. São até cinco setes, né? Então, ela pode... Ah, tem a questão de empate também. Ah, não, é simpático. Tá. Vamos pensar assim. Vamos dividir. No primeiro sete, digamos que ela vença. No segundo sete, digamos que ela vença. No terceiro sete, ela perde. No quarto, ela perde. No quinto, ela vence. Essa é uma das possibilidades, né? Então, vai montando, assim, todas as possibilidades que você tem. Né? Então, ela pode vencer, perder. Vencer, perder. Vencer. Determine o espaço de resultado final. Então, vai montando todas as possibilidades, tá? Ok? Pra daí você saber. Determine o espaço amostral do número total de sete de uma partida de vôleibol. Ah, porque, por exemplo, pode acontecer isso aqui. Além daquilo ali em cima, né, gente? Pode acontecer isso aqui também, né? Ela pode vencer, vencer e vencer. Tá? Então, veja aqui que o espaço amostral, ele depende dessa questão dos sete. Porque ele pode vencer três seguidos. Ok? Então, pense aí sobre isso. Não está pronto ainda. Eu só estou ajudando a pensar. Determinar o evento empate. Não vai ter empate. Nunca tem empate, não é? Não tem empate. Esse evento, esse daqui é aquela história lá de não existir? Lembra que tinha um negócio que não existia lá? Um evento impossível, eu acho, né? Não tem empate no vôleibol, não tem empate, não. Tá? Eduardo Livi, acho que dá... Bom, isso que vocês vão conseguir desenvolver. Eduardo e Lívia, casados há alguns anos, decidiram ter três filhos no futuro. Defina o espaço amostral das possibilidades de sete das crianças pela ordem de suas... Ó, vamos pensar. Digamos que nasça. Feminino, feminino, feminino. Digamos que nasça. Feminino, feminino e masculino. Digamos que nasça. Feminino, masculino e feminino. Ou que nasça. Feminino, masculino e masculino. Ou que nasça. Não tem mais... Masculino... Feminino... 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 Já foi todas as possibilidades para o feminino, né? O primeiro filho. Né? Foi todas, né? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar... Que a gente vai fazer feminino e feminino. E masculino de atalho. E se for masculino. Masculino, masculino e masculino. Masculino, masculino e feminino. Masculino e feminino. Masculino... Ai, não sei! Mas vocês entenderam como que pensa, gente? Mentira. A profe sabe. Mas a profe tava dando a resposta toda. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer aqui. Ok? Coloca lá. Primeiro filho vai ser mulher. Segundo filho vai ser mulher também. Terceiro mulher. Primeiro vai continuar sendo mulher. Segundo mulher. Terceiro homem. Vai colocando todas as possibilidades. Aí a gente discute no chat, tá? Quase que eu coloco tudo. Imagine que você é encarregado de uma pesquisa sobre o esporte favorito de cada habitante de sua cidade. Como você faria a pesquisa? Aqui você vai ter que pensar naquela questão da amostra, tá? Essa não precisamos fazer. Mas vamos só lembrar. Será que você vai conseguir pesquisar todo mundo da cidade? Praticamente impossível. Praticamente impossível. Porque vai demandar muito tempo. Tá? Então pensa que você vai ter que pegar uma amostra, ok? Mas essa a gente não precisa responder agora. No lançamento simultâneo de três dados. Três. Três dados. Seis vezes seis vezes seis. Lembra? Também simultaneamente de uma carta de um baralho de cinquenta e duas partes. Ah, meu Deus. Então são seis possibilidades lá do baralho do dado. Mais seis do outro dado. Mais seis do outro dado. Mais cinco e duas. Eu tô falando mais, mas não é mais. Tá? Lembra que quando eu tenho mais de um espaço amostral, eu acabo fazendo uma outra operação. Lembra lá. E aí, qual é o tamanho do espaço amostral? Você vai saber fazendo o seis com o seis com o seis com o cinquenta e dois, mas eu não vou falar qual é a operação que você tem que fazer aqui com esses dados. Sandra comprou uma caixa de balas sortidas. Na caixa havia oito balas de menta, seis de morango, seis de camarelo, quatro de tozinha e na... Tá muito cedo pra gente comer bala, gente. A gente não pode. Mas enfim. A probabilidade de Sandra escolher na caixa é o caso no bala. Soma todas as quantidades que você tem e representa aquilo que você quer sobre isso. Então, quer o tangerina? Então, pega o tangerina sobre tudo que tem. Lembra que tem que simplificar. Uma caixa contém quarenta bolas numeradas de um a quarenta, tá? Em todas tem a mesma probabilidade de serem escolhidas. Qual a probabilidade de você tirar uma múltiplo de seis? Múltiplo de seis até quarenta. Então, múltiplo de seis até quarenta. Seis, doze, dezoito e por aí vai, só que só até o quarenta. Então, monta a tua probabilidade. Aquilo que você quer, que são os múltiplos de seis até quarenta, sobre tudo que você tem. Até quarenta. Simplifica. E aí faz a sua probabilidade. Marinha estuda no curso de mecânica do IFAL, que tem quarenta estudantes. Nesta turma será escolhida uma comissão composta por cinco. Para tratar de questões de interesse da turma. Qual a probabilidade de Marinha fazer parte da comissão? Pensa, são cinco para quarenta. Então, veja como você pode montar essa fração, como você pode simplificar e como você pode montá-la no percentual. É fácil. O gráfico a seguir apresenta informações sobre os números de livros lidos no mês pelos alunos de uma determinada quinta. A informação dos alunos consta nesse gráfico. E que não há aluno, que não há mais de treino, não há. Escolhido aleatoriamente um aluno. A probabilidade de um aluno ter escolhido não ter lido. Então, veja. Some quantos alunos foram pesquisados. Doze mais quinze mais dez mais três. E aí, veja. Que você só tem três que não leu nenhum. Então, a probabilidade vai ser esses três sobre o total. Mas lembra, simplifica e transforma em porcentagem. Como que transforma em porcentagem? Ou faz o denominador ir a cem. Ou divide o numerador pelo denominador e o valor multiplica por cem. Um casal planeja ter quatro crianças. A probabilidade de que o casal tenha exatamente três meninos. Dado que a primeira criança nasceu menino. Então, aqui você vai ter que ver toda essa parte. Veja que ela quer ter três meninos. Veja qual probabilidade você tem. No total das quatro crianças. É tipo aquele exercício. Pode ser menina, 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 menina. Menina, 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 menina. Menina, menina, menina. Menina, menina, menina. Você vai montando tudo. Para você ter o seu espaço a mostrar. E aí, você vê o que ele quer. Ele quer isso aqui, né? Ele quer esse aqui. Você vai colocar um, sobre tudo o que você achou. Simplificar. Tá? Espero que vocês consigam. Daqui a pouco, tá? Um beijo.